Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês e parabenizar o meu irmão Adler Freitas, que é o secretário de meio ambiente da Prefeitura de Barreirinha. Nós falamos aqui e vamos continuar falando. Quem que em Barreirinha pensava que ia ter uma ponte sob o Rio Preguiça? Quem que sonhava? Sabe quem sonhou? O prefeito Amigo Carroja e concretizou, está concretizando e é uma realidade. E agora a ponte parece, segundo o depoimento do Adel, não será entregue lá para setembro, outubro não. Deverá ser entregue em março, abril ou maio deste ano. As obras estão a passos largos, não é não? E o Adler, o nosso querido secretário de meio ambiente, ele conversou com autoridades ligadas à... Nós estamos aqui com a presença do superintendente de articulações políticas do Estado, meu amigo Ronil Calisto. Viu? Superintendente de articulação política vai falar sobre isso. Claro que a Secretaria de Fechaustura está ligada a isso. Vai falar sobre a ponte histórica, sobre o Rio Preguiça. Oh, obra fantástica, rapaz. Essa é uma obra, meu amigo, que está todo mundo batendo palma. Não tem como não bater o Barreiriense, o Maranhense, o Paulista, o Pernambucano, o Catarinense, o Brasil e o mundo, não é não? Para levar você para conhecer os lençóis com mais tranquilidade, com mais amor e muito carinho. Turma, estamos aqui com a presença do superintendente de articulações políticas do Estado, meu amigo Ronil Calisto, fiscalizando as obras de construção da ponte do Rio Preguiça de Barreirinho. A gente já vê aqui uma mesoestrutura em estado bem avançado de construção. E a promessa do nosso governador, segundo as informações que nos foi passadas, é que está prometido para abril. A gente vê que todos estão seguindo parâmetros ambientais que a legislação permite para essa edificação. E entende a Secretaria de Meio Ambiente que está em todo o correto andamento dessa fase de execução. É, mais uma vez, o governo Amilcar Rocha mostrando compromisso com nossa população. Eu queria agradecer a presença aqui da Prefeitura Municipal de Barreirinho, que está aqui representada pelo nosso competente secretário de Meio Ambiente, o doutor Adler Leitão, que é sua equipe, também veio fazer essa vistoria. E percebe que a ponte está sendo construída de uma forma muito correta, levando em consideração a segurança dos trabalhadores, levando em consideração a preservação dos meio ambiente e, principalmente, o cronograma. Está sendo executado, está sendo bem trabalhado. Em abril, com certeza, o nosso governador deve estar aqui com toda a sua equipe, nosso Prefeito do Flamengo, inaugurando a maior obra estrutural de Barreirinho. Parabéns aí por essas suas palavras, doutor Adler, grande Adler, não é não? Que deu uma de repórter aí maravilhosa, não é? Funcionou no repórter por um dia aí, não é não? Valeu! E aí